Depois do tão sonhado título da Série B, era óbvio que alguns jogadores não iriam permanecer para a temporada de 2024. Principalmente aqueles jogadores que não estavam sendo aproveitados pelo técnico Léo Condé. E até este exato momento, alguns jogadores já se despediram. O Hélder, que foi o autor do gol do acesso do Vitória, já arrumou suas malas e foi embora. O terceiro goleiro do Leão, Dalton, que foi um dos heróis do acesso para a Série B, também já se despediu. Já o Zaguerian Souto foi um dos que mais foram aproveitados de todos esses que foram embora. Mas a verdade é que falta ainda muitos outros jogadores para se despedirem do Vitória. Mas diante de tanta repercussão midiática por conta da Fatal Model e Vitória, sobre contratações, orçamentos... Isso tudo fez com que a maioria do torcedor do Leão ficasse dispersa em relação a isso. Mas nada passa batido pelo canal Geração Colossal. Estamos aqui para melhor te informar, torcedor. Tem jogador que está no final de contrato, mas ainda não tem uma posição se vai permanecer ou não no clube. Tem jogador que já encerrou o seu contrato, mas ainda está vinculado ao Leão. E você vai saber de tudo isso e muito mais ainda neste vídeo. Mas antes da gente ir para o conteúdo, eu gostaria de te pedir aquela moral que só você que é colossal pode me proporcionar. Lasca o dedo no like aí, deixa o seu joinha. Faça parte dessa família se inscrevendo no canal. E dito todas essas coisas importantes depois da intro, é claro. Vamos para o vídeo. O Elton Ney, nascido no dia 6 de 2 de 1992, jogador de 31 anos de idade, 1,65m de altura e a sua posição é ponta direita. O Elton Ney chegou ao Vitória no dia 16 de fevereiro de 2023. E seu contrato com o Leão se encerra no dia 31 de dezembro de 2023. Até agora nada foi anunciado se ele permanece ou se ele vai sair do Esporte Clube Vitória. O Elton Ney divide opiniões. Tem torcedores que querem que ele vá embora e tem torcedores que querem a sua permanência. Mas e você colossal? O que é que acha a respeito de o Elton Ney? O Vitória deve renovar? Sim ou não? Comenta aí. Giovanni Augusto, nascido no dia 5 de 9 de 1989. Ele tem 34 anos, 1,77m de altura e joga como meia ofensivo. Ele chegou ao Vitória no dia 3 de abril de 2023. E foi encerrado no dia 30 de novembro de 2023. Estranho, né? Nada foi anunciado se ele fica ou se ele sai do Vitória. Mas o que você acha a respeito disso, colossal? Será que Giovanni Augusto ainda tem linha pra queimar? Johnny Lucas Flora Barbosa. Nascido no dia 21 de 2 de 2000. Ele tem 23 anos, natural de Curitiba e joga na posição de volante. Johnny Lucas chegou no meio de julho no Leão. Ele é jogador do Goiás e seu contrato se encerra agora em dezembro. Gigi, nascido no dia 28 de janeiro de 1994. Jogador de 29 anos, com 1,75m de altura e a posição de meia ofensiva. Chegou ao Leão no dia 1º de janeiro de 2023. E seu contrato foi encerrado no dia 30 de novembro de 2023. Porém, ainda não foi nada anunciado da permanência ou não do jogador. E aí, colossal, dá pra Gigi assinar um contrato de 3 meses pra jogar o Baianão ou manda ele embora? Pablo Diogo. Nascido no dia 18 de 12 de 1992. Ele tem 30 anos, 1,75m de altura e é ponta esquerda. Ele chegou ao Vitória no dia 28 de março de 2023. E seu contrato também se encerrou no dia 30 de novembro de 2023. Esse aí também quase não jogou na temporada, hein, colossal? E eu deixei o melhor por último. Tiago Lopes. Nascido no dia 27 do 10 de 1996. Ele tem 27 anos e 1,78m de altura e joga como meia central. Ele chegou ao Vitória no dia 6 de fevereiro de 2023. E seu contrato se encerra no dia 31 de dezembro de 2023. Esse aí eu não vou nem te perguntar se você quer a permanência dele, colossal. Porque eu acho que eu já sei a resposta. Mas, colossal, alguém me explica essa situação desses jogadores que já se encerraram o contrato, mas não terminaram o seu vínculo com o Leão. Ou, pelo menos, ainda não foram anunciados oficialmente as suas respectivas rescisões. Será que Fábio Mota, juntamente com Ítalo Rodrigues, vai fazer contrato de três meses com alguns desses jogadores para que eles possam recompor o elenco nesse primeiro período, jogar no Campeonato Baiano, a Copa do Nordeste e o início da Série A, até que o Vitória na segunda janela de transferência possa se reforçar totalmente? Ou será que todos esses vão rescindir quando chegar no final de dezembro? Isso ainda não sabemos, mas o que eu quero saber é a sua opinião sobre tudo isso. Comente livremente aí embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas ele vai continuar aqui embaixo nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto!